Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Já convido vocês a fazer o quê? A vir comigo nesse passeio. Mas pra onde que você vai, Elisabeth? Estou indo e já convido vocês a vir comigo nesse passeio. Estou indo mostrar um pouco da cidade de Bezerros, o que vai ter em cidade de Bezerros, tão falada a festa do quê? De carnaval, onde acontece a maior festa de máscaras, que são chamadas do quê? Os papangus. Isso acontece aqui no Nordeste. Convido você a vir comigo nesse passeio maravilhoso. Chegando lá, vocês vão ver. Estou saindo agora de Caruaru, sentido a Bezerros, que fica assim mais ou menos 22 quilômetros. Então, simbora comigo nessa rodagem. Chegando lá, vocês vão ver do que eu estou falando. As pessoas se vestem com aquelas máscaras, se vestem com as fantasias bem legais, bem bacana. Então, simbora comigo e não saiam desse vídeo. Ah, mas antes de vocês, assim, sair, sair comigo nessa rodagem, então vamos fazer o quê? Já vai deixando aquele like. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, venha se inscrever, venha fazer parte dele comigo. Ativa o sininho das notificações. Sem mais demora, simbora comigo. Vamos lá conhecer essa festa linda aqui de Carnaval da cidade de Bezerros. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau. Música Música E eu vou contar um pouco dessa história, o porquê Bezerros é tão famoso, porquê levou o nome de Papangu, o símbolo, não é, na verdade, do Carnaval de Bezerros. Surgiu nada mais que no ano de 1881, isso mesmo. Através do quê? Através de uma brincadeira, de familiares, de senhores de engenho, que saiam, assim, do nada, mascarados, e, assim, digamos assim, mal vestidos. Mas, pra mim, não são mal vestidos. Pra mim, é uma fantasia muito bonita, que me chama muita atenção. Né, saiam pra visitar os amigos. E nessa festa, eles comiam angu. E as crianças passaram, então, a chamar os mascarados de Papa Angu. Chegamos bem cedinho na cidade de Bezerros, e, assim que chegamos, ainda, graças a Deus, devido a estarmos, assim, chegando bem cedo, conseguimos achar vaga pra estacionar os carros. Então, pagamos R$10,00 pra estar estacionando o carro. E, assim, eu aconselho, quem vem a essa festa de Bezerros, pra prestigiar esse carnaval, essa festa tão maravilhosa, bem cedinho, no caso, se você vir com o seu carro. Porque aí, você vai conseguir achar vaga. Pagamos R$10,00 apenas. Mas, aí, depende do local. Tem lugares que é R$20,00, R$25,00, mas, assim, conseguimos achar por R$10,00. E vocês podem ver que a cidade está toda enfeitada. Tinha muitas barracas, com vários pratos de alimentações. Nossa, uma delícia! Cada prato típico, bem gostoso. Desde espetinho, lanches, refrigerante, água, muitas coisas, muito enfeite. Olha aqui as máscaras dos papangus. Então, tinha poucas pessoas quando chegamos. Mas, daqui a pouco, lá pelas 10 horas, a cidade de Bezerros, ela enche. Ela enche de pessoas que vêm de todos os estados. Até mesmo pessoas do exterior, pra poder estar prestigiando essa festa maravilhosa que só acontece aqui, com essas máscaras lindas da cidade de Bezerros. Bezerros é conhecida como a Terra do Papangu, que fica localizada, como eu disse pra vocês, aqui na região do Agreste, de Pernambuco. É uma cidade, assim, muito aconchegante, com aproximadamente 60 mil habitantes. Mas, nessa época do Carnaval, ela chega, assim, a receber milhares de foliões. Chega até mais de 500 mil pessoas, ou mais, aproximadamente, porque são milhares de pessoas. Daqui a pouco, vocês vão ver, nas imagens a seguir, como que essa cidade enche de pessoas. E as máscaras chamam a atenção por onde quer que os papangus vestidos saem. Eles chamam a atenção. Então, as pessoas vêm pra tirar foto, dançam junto. É uma maior festa. É muito bonita essa festa aqui em Bezerros. Bom, pessoal, vou deixar vocês com essas imagens, com essa festa linda aqui. E, olha, vocês não saiam daqui, porque vai ter muita coisa bacana pra se estar mostrando. E, olha, vocês não saiam daqui. E, olha, vocês não saiam daqui. E, olha, vocês não saiam daqui. Mas, olha, vocês não saiam daqui. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.